Não venhas estragar o esquema porque eu não sei... Por que eu não tenho os temas que precisam seguir por chegar, por que eles não têm nada... Buais pessoal, sãs e recados estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui com mais um episódio, mais uma partida, mais um vídeo De Loki, Pixelmorne Eu estou aqui com o Poké Quem é Pock, mano? Não conheço esse cara, não. Foi mal, mano. Sabes quem é o Cásio? Sei. O Cásio é aquele que fez aquela música chamada Vou seguir, vou seguir, vais pensar... É aquela música chata? É chata? Ainda agora está mesmo a dizer que a música fica boa na cabeça. Ah, falei que fica mesmo. Você pensa assim... Quando você acha que sua vida está ruim, aí você lembra que existe a música do Cásio, que é pior ainda que sua vida. Mano, vai te lixar. Pessoal, pessoal, no link que está aqui embaixo na descrição está o link. Três links seguidos que são da mesma cena, tá? Basicamente é o meu videoclip do meu primeiro single. Se tu ainda não foste a ouvir, vai lá ouvir. E se já ouviste, vai lá ouvir outra vez. E ajuda bastante com o like, por favor. Ajuda, comenta. Faz de tudo, faz de tudo. Partilha, partilha o vídeo. Por favor, partilha o vídeo que está quase com 500 mil visualizações. Bora lá. Vamos lá partilhar ao máximo. Por favor, ajuda a que o vídeo estoure e chegue a muita mais gente. Tá bem? Bora lá. Vejam a música. Vejam o videoclip e ouçam a música. Espero que gostem. E é isso. Tá bom? Vamos lá. Música chata. O teu rabo é que é chato. Tá bem? O teu rabo é que é chato. A galera fica com raiva de mim quando eu falo mal de você, Carlos. Eu leio os comentários. Por acaso, ficam. Pronto. Vamos lá, então. Hoje estamos aqui no mapa que diz... Olá, Cássio e Poké. O meu nome é Gleison e esse é... Meu pai chama Gleison, sabia? O quê? Meu pai chama Gleison. A sério? A sério, às vezes foi meu pai que mandou o mapa, você não sabe. Olha, se calhar. Acaba, para mim foi o Poké que fez o mapa. A pessoa lhe disse ao pai para mandar com o nome dele. É. Foi, Poké. Foi? Na verdade, o meu pai chama Gleison, não Gleison. Mas tá bom. Ah, então pronto. Então esquece o Lace. Pronto. Meu nome é Gleison e esse é o meu segundo mapa que faço para você. Espero que tenha gostado, pois demorei um dia para construir. Ah, e diz ao Poké que existe alguém que gosta dele. Hashtag, volta à batalha de heróis. Manda um... Tá salvado! Que maneiro a batalha de heróis, mano. Isso aí tá mais passado que a música do cara. É pá. Pior que já tá mais passado, mas do que a minha música, não. Essa música tá passando em todos os lugares, é bem passada. É, por acaso, é bem passada. Tá passada nas rádios, tá passada no YouTube, tá no Spotify, tá no Deezer. Minha mãe tava ouvindo... Você acredita? O quê? Ao invés dela ouvir aquela música... Sabe a minha mãe quando vai limpar a casa? Sim. Ficou ouvindo aquela música de Jesus? Jesus Cristo. Tava lá cantando... Vou seguir, vou seguir... Sério? Tu podes achar que vou seguir. Sério, mano? Não, o pessoal tá todo ouvindo a música. Sou mãe! É isso, Poké. Boa. Obrigado por mostras a tua mãe a minha música. Pra mim, Carlos. É bom. Pessoal, vocês também mostrem aos vossos pais a música. Que assim... Mais gente começa a gostar também da música. E isso ajuda bastante. Bora lá, então. Ah, mano. Na moral... Triste essa coisa aqui, mano. Chamada... Deoxys! Fiz Deoxys. Ah, roubou, mano. Vai pra ali, pro outro lado, Poké. Esse é o meu lado. Vai-te embora. Aonde é o meu lado? Está ali, deste lado. Está ali a porta. Vai. Só vai! Só vai! Poké Gui... Poké Gui... Raikosa, mano! Então... Deoxys versus Raikosa. Caraças. Muito bom! Muito bom! Fiquei já, meu Raikosa. Só vai. Ganda Raikosão. Ganda Raikosão. Olha, e agora temos aqui um. Existem seis baús no labirinto e um no final. Qual é a tua lã? Eu vou escolher azul. Vá. Ah, mano. Vai, fica com azul que eu fico com a vermelha. Pronto. Ah, vai. Vai. Existem seis baús no labirinto e um no final. Boa sorte. Bora lá. Vamos lá ver se encontramos algum baú por aqui, pessoal. Deixa eu ver. Já encontrei um. Ok. Pronto. Acho que não é assim tão difícil este labirinto. Não mesmo. Deixa eu ver. Já encontrei um. Já encontrei... Ih, eu estou aqui atrás de ti, mano. Espera aí. Deixa eu ver. Temos que fugir e ver outro lugar rápido. Encontrei outro. Pronto. Boa. Estou encontrando muito. São seis baús e um no final. Está aqui o do final. Mano, tu és muito ladrão, Poké. 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 É sério. Isso não se faz, mano. Tu és muito ladrão, mano. Só por causa disso... O quê? Só por causa disso. O que é isso? Roubeis baús todos. Como? Então. Fiz a mesma coisa que tu. É? Queres roubar? Está bem. Ladrão. Colocou ela para aqui? Achei que era para isso. Olha, Poké. Estás muito ladrão, mano. Caralho. Além era para marcar os lugares por onde tinhas passado. Não era para estares a saltar por cima dos muros. Filho da mãe. Vai. Game of... É o mundo. É dos inteligentes, cara. É dos inteligentes? Eu fui mais inteligente que a tua, eu acho. Eu tenho mais diamantes que você. Tens quantos? Tem um pack, mano. Tens um pack? Transformar. Está bem. Você tem quantos? Não, não, não precisas saber. Então está, mano. Não precisas saber. Relaxa. Eu só fumo. Eu só fumo aqui, tranquilo. Vou te ganhar na minha. Vais ver se eu não vou ganhar. Vamos ver se vai. Vou te dar uma paulada que tu vais ver. Ah, mano. Eu nem tenho tanto assim. Eu tenho só cinco lucky block. Vou te dar uma paulada tão grande que até vais seguir. De lado. Mano, por que que o Mewtwo não sai na lucky block 100%? Porque... Como assim não sai na lucky block 100%? Claro que sai. Nunca achei. Ah, mano. Nunca tiveste a sorte de sair. Peraí. Game... Não é game rule, cara. Ou seja, é toggle down. Peraí, toggle. Downfall. Já está. E agora sim. Vamos abrir lucky blocks. Toma! Lindário! É isso, porque fica aí parado. Já é, mano. Nossa, não vem nada. Toma! Ah, mano. Não adiantou nada eu roubar, velho. Abri três já e não veio nada. Boa, Pock. Era mesmo isso. Era mesmo isso, Pock. Era mesmo isso que eu queria ouvir. Mano, não veio nada na minha lucky block 100%. Só um lendário aqui agora. Era mesmo isso que eu queria ouvir, Pock. Está muito lagado, mano. Não! Mewtwo. Já foste, Pock. Mewtwo nada. Mentira. Saiu sim. Cadê? Cadê? Já tenho... Mano, tenho Mewtwo. Tenho dois lendários a mais. Já tenho Tiranitar. Já tenho... Mano, tu estás muito lixado. Não tens noção. Então tá, mano. Estás muito lixado, mano. Tá, mano. Nossa senhora. Nossa senhora. Olha, outro lendário. Mano, não vou falar nada. Outro lendário. Mano, eu ganhei um lendário aqui no lucky block normal. Outro lendário e o Zygarde. Veio o Zygarde, mano. Nunca tinha vindo o Zygarde, mano. Que louco. Opa. Opa. Pock. Já foste. Está bem? Tá, mano. Estou triste. Meu dia já está ferrado. Entendeu? Não, mano. Ninguém te mandou tu a desmarromar, mano. Tu queres andar a... Nossa senhora. Mano, já ganhei lendário. E eu tenho lucky blocks normais. Tá bom, mano. Então tá, mano. Tu estás a ganhar alguma coisa decente? Tô. Não tenho nem meu time inteiro de Pokémon completo, mano. Vai faltar um Pokémon pra mim. Mano, eu estou a ganhar lendários não, os lucky blocks normais. Ah, eu tenho quatro lendários bons, mano. Nossa senhora. Isto é impressionante. É, mano. Fico feliz mesmo. Eu estou, tipo, que não sei como é que vai ser a minha equipa, sinceramente. Do tanto Pokémon que eu tenho. Ah, eu não sei qual Pokémon pegar pra pôr no lugar. Porque tem eles, são todos um cocó. Um Pidgey. Mas que, são todos um cocó ou o quê? Tudo bosta, mano. Sério? Super sério, mano. As minhas também não é que sejam grande coisa. Mas são fixe. Ah, eu acho que eu ganho ainda. Ganhas? Só falta até ataque, meus Pokémon. Tu ganhas é uma derrota bem feia. Não, tá forte, tá forte. Meus Pokémon estão todos fortes. Aham, tá bem. Juro pra você. Pá, estão fixe, estão fortes. É bom. É bom saber. Senhor. Nossa senhora! Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, mano. Tô aqui de boa, mano. Eu não sei que lendários pôr. Pok. Oi. Não fiques triste, Pok. O que, caso? Não fiques triste. É só isso. Já é, mano. Eu já tô pronto. Deixa eu ver o dióxido só agora. Eu também tô pronto. Já tô pronto. Só vai. É onde que é? É aqui, meu. Aqui onde tá a Master Ball no chão. Nossa. Isso, a Master Ball? É uma Master Ball quadrada. É. Tenho. Ok. Hill. Já tá. Bora. Só vai. Vai, mano. Rayquaza versus Deoxys. Só vai. Nossa senhora, mano. Que batalha monstra. Que batalha monstra agora. Tchau, Rayquaza. Ah! Tchau. Como assim? Como assim? Mentira. Mentira. Sou Geratina por saco. Nossa senhora, que é isso? Não afeta. Adeus, Geratina. Tu estás a gozar comigo. Ah, tchau, Ruhu. Não, também não exageremos a brincadeira. Também não exageremos a brincadeira. Mataste dois. Não vais matar tudo. Relaxa que também não é bem assim a situação. Também não é bem assim. Tchau, Victini. Beijinhos, Victini. Se não for o Ruhu é outro qualquer. Mas vais morrer já. Vai. Noi, Gandivaltau. Que isso, mano? Seu Ruhu está sem vir? Tá? Será que está? Tá. Afinal, está. Olha o Tiranitar. Gando Tiranitar! Não tenho vida nenhuma. Que bosta. Tchau, Victini. Que raiva, mano. Vem podre. Que isso? Que pokémon é esse? Não conheço. Sei lá, mano. É Electros. Caraças. Mas pronto, já morreu também. Ah, até estavas com uma equipa bem boa, mano. Tá, vou falar mais ou menos. Só que... É PJ, mano. Pidgeot, quer dizer... Pidgeot. Um Pidgeot é bom, dependendo do ataque. Esse é o teu último pokémon? Não. Não? Não. Pronto, então mostra o teu último pokémon. Ei! A Gandorid Gigas, meu. Porra. Mano, o Tiranitar é muito forte, velho. O Tiranitar é muito OP, mano. É muito OP, mano. E ele era para ser lendário, velho. Devia ser lendário, mano. Ele é muito OP. Mas vamos finalizar bem agressivo. Zygarde, level 84. Você não tinha o Mewtwo? Tenho. Ah. Disse, mano. Mano... Mano, eu para eu... Você tinha três lendários a mais ainda que eu. E eu levei quantos pokémons seus? Sobrou o Mewtwo e o Zygarde, mano. Então, eu com... Mano, só pokémon merda. Não, não tinha só... Não invento. Não invento. Não, não tem, mano. Eu tava... Poké, tinha... Poké. Tinhas um Victini. Tinhas um Ivaltal. Tinhas um Rayquaza. Tinhas... Qual era o outro lendário que tu tinhas? Reis e Gigas. Qual era o outro? Só. Só tinha. Um Pidgeot e um Electros. Ok. Esses dois não conto. Mas tinhas um Reis e Gigas, mano. Tinhas um Rayquaza. E tinhas um Ivaltal. Tá, mas mesmo assim... Até estou a eliminar o Victini. A minha equipa era boa, sim. Ho-Ho. Mano, Ho-Ho não é aquelas coisas todas. Tiranitar é bom. Giratina, dependendo muito dos ataques. Não. O Deoxys é muito bom, mas também tem umas fraquezas bem estranhas. Agora, eu deixei os últimos dois para o final. Os últimos dois bons mesmo. Que eram o Mewtwo e o Zygarde. Mano. Tavas com uma equipa boa, mano. Pupu. Com raiva. Só que pá, olha, tinha a melhor equipa. Vai-se fazer o quê? Tá, 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 tá. Então tá. Vou falar nada. Ok. Espero que tenhas gostado desta partida. Espero que tenhas gostado desta partida. Se tu gostaste, por favor, deixa o teu like. E vocês também, pessoal. Se vocês gostaram da partida, deixem o vosso like. Que é muito importante. Digam-me nos comentários se vocês querem continuar a ver Luke e Pixelmon aqui no canal. E é isto, mano. É isto que eu tenho para dizer hoje. Pronto. E não se esqueçam de ir ver o videoclip do meu novo single. Que está na descrição. Está bem? É importante que vocês vão lá ver. Que deixem a vossa opinião. E se vocês já viram, vão lá ver outra vez. Que isso ajuda bem. Está bem? Vais lá outra vez, Poké? Vou. Obrigado. Vem lá agora. Obrigado, mano. Façam vocês isso também, pessoal. Like. Partilhem. Comentem. Mais uma vez, então, porque vocês tenham gostado. E até a próxima. Fiquem bem!